E bandidos bateram uma van com cigarros roubados hoje de manhã na região do Parque Brasília, aqui em Campinas. A abordagem aconteceu na rodovia Governadora Adhemar de Barros. O motorista foi rendido por criminosos e colocado dentro do compartimento de carga. A polícia rodoviária foi avisada do roubo e então começou a perseguição, que só terminou na rua Parapuã, quando o bandido que dirigia bateu a van num poste de energia elétrica. A carga está avaliada em 40 mil reais. A vítima foi libertada.